O que eu noto também muito aqui é que realmente há uma invasão muito grande do vosso mundo pessoal. E mesmo do ponto de vista laboral, vocês permitem que haja invasão do vosso mundo pessoal. Lá na Europa bate a hora de saída e acaba o trabalho, saímos do trabalho, vamos para casa. E é normal que o nosso chefe não nos chame, não nos ligue depois do expediente. Ninguém está à espera que o chefe ligue ao final de semana ou à noite. Existe agora até uma lei, desculpa interromper, que impede que o chefe contacte o trabalhador, horário pós-laboral, com direito a sanções e etc. Então essa invasão que existe, essa dificuldade em separar o que é o mundo laboral do mundo pessoal, faz com que o vosso mundo pessoal seja muito circunscrito. E eu noto que eu dou muito de mim no meu trabalho, por conta da profissão também, do ponto de vista de saúde mental e da psiquiatria. Grande parte do nosso tratamento e da nossa intervenção é esta capacidade de nos dar. E termos que dar muito de nós ao outro. Mas também é muito importante protegermos uma parte de nós, porque é essa parte de mim que vai chegar a casa. E que vai preservar a minha relação com o meu marido. E que vai preservar a minha relação com os meus filhos. E é muito importante conseguirmos balizar isso e impor limites nisso. Porque se não, se eu dou tudo de mim lá fora, se eu dou tudo de mim no trabalho, se eu dou tudo de mim para os outros, o que é que resta para a minha família? O que é que eu estou a entregar à minha família e aos meus amigos e aos meus? São as sobras? São as migalhas? Então, e o que é que eu vou colher disso? Desse pouco a pouco, desses grãos que eu fui deixando para trás? Vou colher menos ainda. E então, eu noto que essa baliza é fundamental. E a invasão que acontece aqui, do mundo pessoal, esse não saber desligar, esse estar a toda hora e a todo minuto à distância de um WhatsApp. Estejas assistindo um filme, estejas a jantar com a tua família. Isso é demasiado, isso priva-vos muito, em vez de vos dar uma liberdade. Isso está a aprisionar cada vez mais a população brasileira ao mundo laboral, ao mundo capitalista. E fazer esse movimento contrário de, não, saí, desliguei, isto agora é o meu tempo. Vocês devem ser vistos mais como um extraterrestre. Ou com aquele funcionário que é preguiçoso e que quer trabalhar pouco. O quê? Não quer fazer hora extra porque quer sair mais cedo, porque vai para a praia, vai para Paraty, vai para Bertioga. O que é que é isso? Onde é que estão as prioridades desse cara? Vai ser despedido para a semana. Será que ele tem as prioridades trocadas? Não é.